Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, site tem um lugar assistindo, e hoje nós vamos falar da nova animação da Netflix, O Sangue de Zeus. Será que ela vai ter uma segunda temporada? É disso que nós vamos falar aqui hoje, sem spoilers. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a todos que deem like no vídeo e se inscrevam no canal. Nós temos vídeos assim toda semana, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vai pro vídeo. O Sangue de Zeus é uma série da Netflix ao estilo anime, lançada em outubro de 2020 com 8 episódios em sua primeira temporada. Ela conta a história de Aaron, um semideus filho de Zeus que tentará salvar o céu e a terra na guerra entre os deuses do Olimpo e os titãs que está prestes a começar. Ao descobrir o segredo de seu passado, ele se torna a melhor chance da humanidade de sobreviver a um exército de demônios. Essa série é baseada totalmente na mitologia grega, como a gente pôde ver na sinopse. E será que ela vai ter uma segunda temporada? Bom, O Sangue de Zeus ainda não foi renovada pela Netflix, pois a Netflix demora algumas semanas, às vezes até meses, para analisar os dados de audiência, desempenho da crítica também, e ver se ela vai valer a pena ou não fazer uma sequência. Fazer, no caso, uma segunda temporada. E é importante destacar que a mitologia grega é uma fonte inesgotável de histórias para serem contadas e adaptadas. Por isso, uma possível segunda temporada, com certeza, teria bastante material para ser tratado. Com a Netflix cada vez mais disposta a investir em animes, ainda mais quando eles são bem feitos como esse, é bastante provável, sim, que O Sangue de Zeus seja renovado para a segunda temporada. A boa notícia é que o público e a crítica vêm gostando bastante da série, com ela chegando a estar com a ótima média de 8,3 no IMDB. Outro fator que indica que o anime provavelmente vai ser renovado em breve, é que ele foi feito pela Powerhouse Animation, a mesma empresa, o mesmo estúdio, que produziu outro grande anime original da Netflix, Castlevania, que atualmente tem três temporadas no total. E quando que essa possível, a segunda temporada deve estrear na Netflix. Com a renovação ainda é certa, o que podemos fazer aqui é uma projeção. O Sangue de Zeus é um dos animes mais bem feitos e produzidos pela Netflix. Por isso, a gente acha, realmente, que ela vai ser renovada. E a nossa projeção é a seguinte, Castlevania teve sua primeira temporada lançada em julho de 2017, e a segunda temporada em outubro de 2018, um ano e três meses depois. Assim, a segunda temporada de O Sangue de Zeus deve estrear no final de 2021, ou talvez até no primeiro semestre de 2022 na Netflix, tendo em vista esse histórico de Castlevania, já que é o mesmo estúdio, né, que produziu os dois animes. Mas aí, você gostou de O Sangue de Zeus? Você quer uma continuação? Você acha que vai chegar somente em 2022 ou você acha que chega antes? Comenta aí pra gente saber. Aí eu lembro a todos de darem like do vídeo e se inscreverem no canal. Nos vemos já já em um novo vídeo que não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.